Olá, boa noite, Erundina, bem-vinda. Muito em breve vamos voltar a ouvir o teu nome num dos maiores festivais literários da lusofonia, As Correntes de Escrita. O que é que vais apresentar nesta nova edição que vai decorrer entre os dias 23 e 27 de fevereiro aqui em Portugal, na Pova do Varzim? O que é que lá vais apresentar nesta edição? Olá, muito boa noite. É um prazer muito grande estar aqui no Corre, seja o seu. Bem, eu vou apresentar uma estreia em prosa, uma As Correntes de Escrita. Bom, e nesta estreia em prosa, as palavras sei que serão acompanhadas pelas ilustrações do maravilhoso Newton Joanette. É uma simbiose perfeita que se cria entre palavra e a imagem, que é desenvolvida ao longo do teu novo livro, da tua prosa? Sim. Eu, na verdade, desde sempre fui uma grande apreciadora de pintura, de desenho. E quando conheci o Newton no meu projeto, me criai na plataforma Benga, onde faço divulgação de textos e conversas com a doura dos óculos, nós começávamos já a fazer essa amizade ficar mais assim. E eu achei que seria muito interessante também juntar os desenhos famosos dele aos meus textos. Será extraordinário, certamente. Tu há uns meses publicavas um ensaio que se chamava A Poesia Emerge das Grandes Ruínas do Presente. Na tua opinião, nós já estamos a sair dos escombros, já estamos a olhar para o futuro, ou os escombros continuam a ser vividos aqui todos os dias durante a pandemia? Eu penso que estamos sempre nos escombros. Mas temos uma possibilidade e a poesia é a possibilidade. E a poesia está a marcar a atualidade com uma voz fresca que emergiu dos Estados Unidos da América com grande pujança. Amanda Gorman, a poeta laureada que esteve na tomada de posse de Joe Biden, chegou finalmente agora o momento dos poetas, ou diria melhor, chegou agora o momento das poetas. Sim, eu fiquei muito contente e tive a oportunidade de ler o texto muito bonito e muito forte. Contente não por ela ser jovem, por ela ser mulher, mas por ela ter mérito. Esperemos que o mérito seja então reconhecido para impulsionar a criatividade nos próximos tempos. Irundina, deixa-me agradecer por ser estado esta noite connosco. Um grande beijinho até Moçambique e muito obrigado pela tua presença. Muito obrigada. Que maravilha, muito obrigado. Muito obrigado, Irundina. Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, comente e se ainda não o fez, subscreva o nosso canal no YouTube e clique no sininho para ficar a par de todas as novidades. Não se esqueça. Vamos lá.